Música Fala rapaziada beleza? Vou ver que sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Dimensão X E bom galera, ontem infelizmente a gente não conseguiu pegar os 10 mil likes Então eu quero fazer um pequeno acordo aqui com vocês, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Cada vídeo de Dimensão X que pegar 15 mil likes Eu faço 1 hora de live stream no final de semana Então por exemplo, se a gente pegar 3 vídeos com, sei lá, tipo 15 mil likes, tá ligado? Final de semana, sábado, domingo, não sei Eu faço 1 live stream de 3 horas ou 2 de 1 hora e meia, tá ligado? E aí eu vou falando certinho como vocês quiserem, beleza? Então mano, se você quer essa live stream e se você gosta de Dimensão X Já apoia o vídeo aí com o seu like porque é muito importante, beleza? Bom, lembrando que vamos ter mais 3 vídeos além desse hoje ou 4 se duvidar, ou 4, beleza? Então mano, fiquem super ligados aqui no canal, belezinha, belezinha, belezinha? Então é isso aí, então vamos lá, né? Bom, deixa eu dar um Pokeril aqui, mano, que os pokémon estão tudo mortos aqui, né, velho? Bom, você deve estar se perguntando Wolf, por que, caramba, você está numa ilha deserta, tá ligado? Por que você está, olha, tem um Mega Drain Eu vou guardar esse Mega Drain, mano, depois, na moral Bom, ele está se perguntando, Wolf, por que você está nessa ilha deserta, velho? Bom, porque hoje começa a nossa caçada pelo tão querido e tão sonhado Kaiogre, galera Sim, a gente vai começar a procurar Bom, vocês me falaram que eu consigo nadar no... no coisa, né, velho? No... no Polio Rat, né? Então vamos colocar ele aqui Colocar ele aqui, Polio Rat, vai Polio Rat Vamos sair nadando até lá atrás dele, mano Nadando atrás do Kaiogre, vamos lá Vamos lá, eu não sei certinho onde que ele spawna, velho Deixa eu olhar no meu coisa, velho, no meu... Como diria eu montar o vão na minha Pokédex aqui, no meu celular, né? Eu não sei certinho onde que ele spawna, velho O Druid começa a alagar, né, velho? Vamos ver o Kaiogre Pixelmon Spawn Vamos lá, vamos lá Vamos tentar achar, velho Eu preciso achar esse Kaiogre, velho Na moral, vamos tentar achar aquele, vamos lá O Kaiogre é um Pokémon lendário, né, né? De natureza, não sei o que Deep Oceano Como que eu sei se eu tô no Deep Oceano? Hum, eu tô no Deep Oceano Eu tô no Deep Oceano Hum, que... beleza Então é por aqui mesmo, velho É por aqui mesmo que ele vai spawna, velho É por aqui mesmo que ele vai spawna, ó Tem o Zoroark ali, velho, boa Hummm... É nesse bioma mesmo que ele vai spawna, galera É em Deep Oceano A gente consegue descer com ele? Não consegue, velho Hum... Precisava aumentar o meu negócio, velho Mas vai dar, vai coisar, velho Se ele spawna, vai aparecer no chat, né? Com certeza Então o que é mais fácil? Será que é mais fácil eu ir nadando ou voando, velho? Eu não sei, velho Sinceramente, eu não sei o que é mais fácil, mano Só que é por aqui que ele spawna, velho É por aqui, ó Deep Oceano, beleza Vamos um pouco mais pra frente Vamos ver se ele spawna pra lá, né? Nossa, tem um Pokémon ali embaixo, mano Que Pokémon que é isso? Eu não sei, velho Duro que dá umas travadas, né, velho Quando você tá, tipo, coisando, velho Quando você tá aqui no lago, velho No... no oceano, tá ligado? Ó, Deep Oceano ainda Será que é de noite que ele spawna? Vamos ver Hum... Spawna em the Deep Oceano Beleza Deep Oceano Beleza Hum... Hum... Aqui é a cara Eu não vou pegar uma coisa Hum... De spawna em the Oceano Tá, ele spawna no oceano Não fala se é de dia, se é de noite Não fala nada, tá ligado? Só fala isso Beleza, então Beleza, então Vamos tentar encontrar Eu provavelmente acho que é de noite, velho Que ele vai spawlar, velho Sério mesmo, que eu acho que é de noite Que ele vai spawnar, mano Opa Eu tinha entrado em outro bioma ali Eu não quero naquele bioma, não Vamos continuar procurando aqui, velho Um bonde de carvão Ali Vai, mano Por favor, velho Vai, um caiogrim, vai, por favor, caiogrim Nunca te pedi nada, vai, caiogrim Duro que é complicado, velho, spawnar Tá ligado? Vai ser muito complicado E eu tô preparado, mano Eu vim com umas 90 mil pokebolas, mano Tô com 60 ultra balls ali, mano Nem que eu tenha que gastar todas Eu vou pegar esse negócio e encontrar, velho Se encontrar ele tá ferrado, velho Que em alguma ele vai entrar Em alguma ele vai entrar Hum, muito bom de boceano Deixa eu voltar, deixa eu voltar Começaram a me ligar aqui no WhatsApp Nem sei quem que é Tá certo Beleza Deixa eu voltar pro Deep Oceano Que é tipo Alto mar, né Digamos assim Que é o alto Aqui, ó Deep Oceano Beleza Deep Oceano Tá no Deep Oceano Beleza Também se viesse um Weylord não seria nada mal, né Cara Não seria nada mal Nada mal mesmo Calma Como uma praia Talvez tenha um pokémon legal pra mim Hum, eu acho um alto Eu não quero, eu não quero Eu não quero ele Agora pelo menos eu não quero O Spearow Crab O Kingler Nossa, eu adorava o Kingler no desenho Galera, eu juro, velho Eu achava ele muito zika no desenho, velho Sério mesmo Eu achava ele muito legal no desenho Tá Agora que a gente não vai encontrar nada, né Ai, velho É complicado, viu, galerinha É complicado encontrar esse negócio, velho Esses lendários vão ser complicados de se encontrar Coloca ele aqui Onde é o Poli-Rod? Calma Vai, vamos sair voando Vamos sair nadando debaixo da água, vai Em dipociando, dipociando, beleza Vamos debaixo da água mesmo, vai Eu acho que o de baixo da água tem mais chance, eu acho Tô com PC, tô sem PC aqui, velho Se tivesse, eu pegava o Gairos, mano O Gairos você consegue enxergar certinho debaixo da água, tá ligado? Hum, tenta cruel Respiradinha Hum, boa, boa, boa Consegui, consegui Consegui, agora tô conseguindo ver tudo, beleza Beleza, 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 beleza Nossa, é sinistro, né Debaixo do oceano, né, velho? Do Pixelmon É bem bizarro, né, cara Olha isso Opa, um aimer, um aimer Um aimer, um aimer Um aimer, um aimer Um aimer, um aimer Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ai, eu errei Peguei Calma, beleza, beleza Peguei, peguei Vamos ver se consigo pegar ele Peguei? Peguei, peguei Nossa, peguei com a pokebola, mano Um lapras, um lapras, um lapras, um lapras Calma, calma, calma Lapras, 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 lapras Lapras, lapras, lapras Calma, calma, calma Nossa, eu isolei a pokebola Calma, 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 calma Calma aí, calma, calma Vamos tentar batalhar, calma, calma Calma, calma, calma Calma Calma, 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 calma Vem cá lá, seu maldito Calma, 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 calma Calma, calma, muda a calma nessa hora Calma, calma Foi Errei, errei, calma, calma Calma, vem cá lá Vem cá lá, seu maldito Vai que eu acerto, mano Acertei Vai, entra, entra, nunca te pedi nada, vai Não vou capturar, né? Eu não vou Aqui, beleza Beleza, 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 beleza Nossa, achei que tinha que entrar Era alguma coisa boa, mano Algum lendário, mano Vai, entra, Lapras, nunca te pedi nada, vai Nunca te pedi nada, nunca te critiquei Nunca falei mal de você Vai, entra Entra Entra, por favor, Lapras Vai, nunca te pedi nada, vai Vai, 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 vai Caraca, meu Caraca, eu não consigo acertá-lo, velho Estou perdendo aqui Pokébola, né? Estou perdendo outra bola aqui Que ódio, velho Que ódio Calma, calma Calma, calma Ai, droga Vem, tira, volta Volta, 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 volta Você vai ficar lá morrendo Ai, eu consegui, consegui, consegui Pegar uns aqui, vamos ver se ele entra Se ela entra, se ela entra Entrou 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 Não entrou, velho, juro Juro que ela não entrou, velho Sério que ela não entrou Ai, depois eu fico irritado Não falei porquê, tá ligado? Ai, meu gargocel Viu? Que ódio, velho Sério, que ódio, mano Era pra ter entrado Mas tá Pelo menos eu sei que aqui Spawn a lápras, mano E tem alguma coisa ali Eu espero que ele seja de dimensão Que seja do Pixelmon Que eu estou ali Aqui Beleza Estou numa ilha aqui Vamos ver Olha eu com boné Olha eu sem boné Olha eu com boné Aqui, overhead Tchau Nossa, que droga, meu Sério Eu gastei um monte de ultra bola ainda, velho Caraca, mano É que o Kyogre é o deus dos mares, né, velho Tipo, a lenda dos mares, mano A lenda dos mares Preciso muito dele, mano Sério Nossa, que lindo, velho Olha que lindo, mano O que que é isso, será? O que que é isso aqui? Será que é uma coisa do Kyogre, mano? Eu tô ligado Que vai sair alguma Será que não? Ai, não Morre 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 não Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Infelizmente a gente não conseguiu, galera, velho Mas pelo menos a gente pegou um Weimer aqui, né Cadê ele? Cadê o Weimer? Aqui o Weimer Ele usa um carvão, né, meu Hum, que legal Ah, galera Eu não mostrei pra vocês no último episódio Olha o que eu capturei Olha o que eu capturei Um Riolo Shine, velho Sim, mano A gente vai ter um Lucaro Shine, velho Muito louco, né, mano Muito da hora Até que eu coloquei no lugar aqui Eu coloquei os ápios, né Tá, então, mano Provavelmente no próximo episódio Eu vou ir atrás, galera Do Kyogre, beleza, mano Eu não vou desistir, juro Eu não vou desistir desse Kyogre, mano Eu quero ele Eu quero muito ele Muito, muito, muito mesmo Deixa eu dar uma olhada Onde que nasce o Raikwada também, velho Raikwada Quasa Pixelmon Vamos lá Vamos lá, pegar aqui na coisa Aqui, Raikwada Pixelmon O Hulk Vamos ver Vamos ver aonde esse danadinho mora Vai, vamos ver Vamos ver Hum, Spaw Rate Vamos lá Se o Pokémon spawn Vamos ver Onde que ele spawn Hum, eu tenho 30% de chance de spawn Não É, eu tenho 20% de chance de spawn Não, gente, tá Hum, eu vou spawn Mano, eu vou spawn 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 Pelo que eu tô lendo Hum, o MT é Extreme Hills O Mew é Jungle Jungle Hills Do de dia Hum, beleza Raikwada Não O que é o Sassavon? É o que, mano? Entendi, velho Bom, eu vou dar uma pequena estudada, galera Aonde que nascem os spawns e os lendários Que no próximo episódio a gente vai conseguir esses lendários com toda certeza, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aqui o like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se você ainda não se inscreve, por favor, se inscreve Clica no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? E também que fiquem ligados nos vídeos de hoje, beleza? Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me sigam lá que é muito importante E é nóis, galera Um beijo Um abraço e tchau